Olá, bem-vindos de volta! Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e eu estou na reta final de medicina e neste canal eu falo sobre medicina na Argentina, sobre leituras, estudos e um pouco de tudo. Este vídeo era para ter saído em dezembro, mas em dezembro eu acabei parando de gravar os vídeos devido à correria que foi. Então ele vai sair agora um pouco atrasado, mas o importante é que eu quero que você conheça como foi a minha última matéria do ciclo clínico. Sem mais enrolação, vamos lá! Sem sombra de dúvidas, este é o ponto que todos sonhamos quando iniciamos a faculdade de medicina, a tão famosa última matéria. Se eu contei certinho, o ciclo clínico, que corresponde ao quinto e sexto ano da faculdade, é composto por 27 matérias. É muita coisa! Não sei dizer que pelo menos sexto ano foi prova em cima de prova, foi realmente uma pressão e mexeu ali com os nervos. Eu fiquei nervos a flor da pele o tempo todo. Em sua maioria as matérias eram bastante pesadas e complexas, em alguns casos com muitas horas de aula por dia. Ao mesmo tempo que eu estava cursando outras matérias, então era um pouco difícil acabar conciliando, encaixar todas as horas de aula com mais aquilo que eu precisava estudar sozinha, sem aula, sem nada, que era colocar e trabalhar em cima daquilo que eu estava vendo nas aulas. Então eu me sentia às vezes um pouco perdida, porque eu sentia que o meu dia não rendia e eu não conseguia fazer tudo aquilo que eu precisava fazer durante o dia, por ter ali muitas vezes muitas horas de aula. Isso, de certa forma, acabava me deixando extremamente insegura. E eu fui fazendo, então, as provas, as que eu me sentia mais preparada possível. Vale ressaltar que as provas eram todas orais, e isso realmente é algo que mexe com os ânimos de qualquer pessoa. Mas acabaram dando aí super certo. No final do ano, no mês de dezembro, a última matéria foi pediatria. E eu tinha basicamente dois caminhos. Cursar pediatria no mês de dezembro e deixar algumas finais para 2022, que seriam provas que iriam ocorrer ali em dezembro, ou fazer todas as finais que eu conseguisse em dezembro e ir para a faculdade em 2022, durante um mês, para cursar pediatria. Eu optei por cursar todas as matérias do sexto ano e deixar apenas provas para 2022. Porque eu fazendo isso, cursando tudo em 2021, eu só teria que ir em alguns dias específicos fazer as provas, não pago mensalidade, enquanto isso está desse jeito. Não teria esse incômodo de acabar me deslocando todos os dias para assistir aulas, passando a fronteira e toda essa questão com pandemia, fazendo PCR e tudo isso. E ainda mais só por causa de uma matéria. Então eu dei ali o máximo de mim para fazer essa matéria, para sim, só ficar com algumas provas para esse ano, não ter aula esse ano, então fica bem mais leve. Posso dizer que foram aulas que não acabavam mais. Era de manhã, de tarde, de noite. Em pediatria, realmente foram muitas aulas. Eu acabava nem conseguindo assistir ali todas as aulas ao vivo. A vantagem do READ é essa, que o pessoal ficava gravando as aulas, porque realmente era uma luta para todo mundo conseguir assistir tudo e ainda estudar em casa. Então eu deixava algumas aulas sem ver. E depois eu ia distribuindo ali no meu dia, conforme eu ia conseguindo assistir. Incrível que pareça, uma grata surpresa foi que eu nunca pensei que eu fosse de fato gostar de pediatria. Eu sempre achei que fosse uma matéria muito chata e que não ia me chamar atenção. E eu me surpreendi. Apesar de ter sido uma matéria das mais extensas que eu já vi até hoje, realmente uma matéria muito, muito gostosa de estudar. Que você acaba vendo um pouco de várias matérias ao mesmo tempo. Você acaba vendo ali um pouco de ciência básica, bioquímica, fisiologia, sêmio, fármaco, histologia, embriologia. Então acaba vendo um pouco de tudo realmente em pediatria. A forma como eu optei estudar essa matéria foi por mapas conceituais, não mapas mentais, mas conceituais, e também tabelas, no Excel mesmo. Porque dentro de pediatria tem muito essa questão de calendário de vacinação, características de cada vacina, muitas doses que são extremamente importantes para cada tratamento. Então isso me confundia um pouco. E ali eu sentia que em forma de planilha, eu conseguia organizar isso melhor dentro da minha cabeça. Eu me preparei bonitinha para essa prova oral. Eu realmente estudei, me dediquei, mas eu cometi um erro. E esse erro eu ainda quero trazer um vídeo só sobre isso. Que foi, irei à madrugada estudando. Aí eu te pergunto, precisava disso? Parece que depois de todos esses anos eu ainda não aprendi uma lição valiosa. O aluno precisa dormir, é nesse momento que consolida tudo aquilo que ele aprendeu. Não sei porque eu fiz isso. Realmente no momento pareceu uma ótima ideia. Conforme foi amanhecendo, o meu corpo começou a sentir um cansaço muito forte. E às vezes chegava em alguns momentos, eu estava ali lendo as coisas. E quando eu via, eu caía em cima dos cadernos, em cima dos resumos, em cima de tudo, porque eu estava muito, muito esgotada. Ainda assim, o que me animava era saber que a minha prova seria às sete horas da manhã. Então eu fiquei no primeiro grupo que deveria se apresentar para a prova oral. E sete horas da manhã, a professora entraria ali, a doutora, e começaria a prova oral de cada um. Deu umas seis horas, eu lembro que eu comecei a andar ali fora, muito ansiosa, uma ansiedade. Olha quem sofre de ansiedade sabe o que é essa sensação. E o cansaço, e eu me sentia muito mal. E a minha prova quase chegando, e assim foi indo. Muito bem, chegaram às sete horas. E aí a doutora começou a chamar as pessoas, as pessoas começaram a se apresentar. E um grande problema foi que eu estava participando desses grupos de WhatsApp, em que o pessoal só vai saindo da prova oral, vai dizendo o que foi perguntado, e para que lado que os professores estão indo. E aí a primeira pessoa que saiu falou os assuntos, e eu já achei que eu não sabia, mas na verdade eu sabia. E eu comecei a me sabotar, achando que não, que eu não sabia nada daquilo. Continuei firme. E o que aconteceu? A doutora falou que precisava sair, e que outro doutor iria me chamar. E ali eu fiquei esperando mais e mais tempo, muito cansada, com muito sono, muito ansiosa. E ficou por volta das dez horas eu seria chamada. Eu não conseguia dormir, de qualquer forma, porque eu estava muito ansiosa para essa prova. Eu estava chegando perto desse horário. Novamente eu recebi o comunicado que eu seria chamada apenas a uma e meia da tarde. Ou seja, eu estava todo esse tempo sem dormir, cansada, esgotada, ansiosa. Olha gente, eu vou ser bem sincera. Nesse momento chutei o balde mesmo. Eu estava em um nível de esgotamento físico, esgotamento mental, emocional, que eu não conseguia mais. Era muita angústia. E eu tomei a decisão, ah, quer saber, eu não vou fazer mais nada, pra mim encerrou esse ano. Acabou, vou entrar de férias, chega. E eu pensei, quer saber, eu já fiz muito, muito mais do que eu imaginei que eu ia conseguir fazer num ano tão pesado como esse. Eu mereço um descanso. Afinal, eu cursei mais de 40 matérias, 46 se eu não me engano. Foi uma grande vitória, eu posso sim colocar o pé no freio, não preciso continuar correndo como se a minha vida dependesse disso. Posso dar uma respirada. Nunca perdi nenhum ano, nunca foi nada. E essa é uma matéria que está regular, que só falta uma prova. Então, não estou perdendo nada, não estou perdendo um ano, não estou fazendo nada disso. Então, coloquei minha cabeça no lugar e pensei, não, calma. Não vai fazer diferença fazer agora, fazer alguns meses depois. Não vai mudar nada. Então, o que vem agora? Ficaram faltando apenas algumas provas, que eu tenho que fazer agora no decorrer deste ano. Mas as matérias foram todas cursadas, eu não vou repetir nenhuma matéria, não vou precisar recursar nada. Está tudo ok, só faltam realmente algumas provas pra encerrar. E eu poderia ir para o internato rotatório, que seria ali o estágio, eu acho, no Brasil. Não sei, acredito que sim. Então, essas provas aí eu vou dar a preferência de fazê-las durante este ano. Sem pressa, não tenho por que ter pressa. Vou me preparar bem pra depois entrar no internato o mais preparado possível. Posso sim acelerar, posso fazer tudo agora, nesses primeiros meses, e entrar no internato ali em, sei lá, maio, julho, alguma coisa assim. Posso, mas não quero. Porque eu vou tirar agora, 2022, pra terminar o meu curso de psicanálise, e pra que eu possa começar a atender as pessoas já no próximo ano. A segunda coisa é porque realmente a pandemia ainda preocupa, principalmente dentro dos hospitais. Então, estar ali fazendo um internato dentro desse hospital, isso ainda me preocupa bastante. Eu gostaria, sim, de esperar um pouco, isso ainda normalizar um pouco mais. E o terceiro é o nosso projeto, embora pra Espanha, que está tudo programado para 2024. Então, não tenho que acelerar tanto assim, não preciso ter pressa. E, nesse tempo, conseguir ir organizando as coisas com calma. Então, vai ser legal, vai ser um ano que eu não vou ter aulas. Vou ter apenas que me preparar para essas provas, pra me apresentar para essas provas. Então, vai ser um pouco mais leve. Vai ser fundamental pra mim, pra organizar tudo e poder respirar um pouco. A teoria aqui não me acompanhou desde o começo da faculdade, mas eu coloquei toda a velocidade que eu pude, durante todos os anos da faculdade, pra nunca perder nenhum ano. Sinto que eu tenho esse direito de diminuir um pouco o ritmo, nesses últimos 200 metros que faltam da minha maratona. Sem contar que eu posso usar tudo isso que eu vou precisar fazer nessa reta final pra produzir ainda mais conteúdo pra vocês aqui, pra vocês irem acompanhando o que eu estou fazendo, como estou fazendo e qual está sendo o resultado disso tudo. Inclusive, resultados positivos e negativos, que é o que eu quero sempre mostrar aqui. Porque estamos cansados de pessoas perfeitas. Aproveite e deixe nos comentários o que você achou dessa saga, dessa história toda. Se inscreva no canal, dá um like. O like é muito, muito importante. É assim que o YouTube sabe que o conteúdo é bom e que ele pode ser entregue para mais pessoas. Não esqueça de olhar sempre os links que estão na descrição. E nos vemos no próximo vídeo.